Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa pela democracia, pelo bem-estar social, contra a imbecilidade e a ignorância, contra o nazi-fascismo. Alegrias, alegrias porque estamos vivos, porque pensamos, porque representamos a inteligência contra a morte. Minhas amigas e meus amigos, eu fico escandalizado, e a Bíblia é muito clara sobre isso quando diz, ai de quem provoca escândalos. E eu fico escandalizado quando eu vejo o Malafaia na sua histeria, nos seus ataques, na sua atuação política. O Malafaia sai do seu eixo de pastor, de chefe de rebanho, de ovelhas, de condutor de fiéis, para se tornar um agitador, um militante político, da mais baixa agitação política. Eu acho que o Malafaia se julga superior a Deus e a Jesus. Agora mesmo acaba de atacar Alexandre Moraes, da alma de herói, no momento em que as forças bolsonaristas, as forças fascistas, de Alain dos Santos a Zé Trovão, estão calados, que o próprio Carluxo está calado, que o Sérgio Reis enfiou o berrante no devido lugar. O Malafaia vem de herói, atacando Alexandre Moraes, ditador de toga, me prende, quero ver, ter coragem de me prender. Porque ele não é nada, porque ele sabe que o que ele fala não é crime, não vai dar nada para ele. Posa de herói. Mas ele é um pastor, é um bispo de uma igreja. Ele não pode descer a este nível. Ao descer a este nível, ele se esquece da sua função primordial e principal, que é a sua função teológica, que é a sua parte divina. Uma pessoa histérica, tomada, de raiva o tempo inteiro, de agitação política. E o que me faz pensar que, para ele, Jesus é o office boy do escritório dele. Com todo respeito aos office boys, que eu também, quando comecei minha vida, fui office boy. Em um escritório de advocacia e contabilidade. Mas eu sou eu. Para Malafaia, Jesus é o office boy dele. Manda lá, resolve. Jesus é o menino de recado. Ele não tem temor a Deus. Ele não tem capacidade, qualidade, equilíbrio, para ser um homem de Deus. Para ser um cristão. É só ódio, ódio, ódio. Lembrando, principalmente, o dito bíblico que diz, a boca fala do que o coração está cheio. E o coração do Malafaia está cheio de ódio. Eu não sei como ele pode liderar uma igreja. Isso não é uma igreja. Isso é uma seita política. Fico profundamente escandalizado. Esse é o termo que eu vim falar com vocês. Quando eu vejo a declaração do Malafaia, é um momento de calmaria do país. Estamos mais calmos do que antes. Até Bolsonaro está calado, não está falando bobagem. Em que a gente pode respirar um pouco, sem tanta estupidez. Respeitando a língua portuguesa. Mas sem tanta estupidez acontecendo. E vem justamente o Malafaia. Mais uma vez o Malafaia. Para agitar as águas revoltas. Mais ainda. Torná-las mais ainda revoltas. Eu não consigo imaginar como os fiéis de Malafaia pensam. Se pensam como ele, o que nós temos é uma pequena horda de agitadores e de fascistas. De odiosos. De pessoas que não sabem o seu lugar na parte da divindade. Na parte religiosa. Qual a diferença que existe entre Malafaia e os talibãs? No fundamentalismo religioso. Que misturam religião com política num nível tal, com tamanho fundamentalismo, que fica tóxico chegar perto. É repudiante. Tem que repudiar essa atitude de Malafaia. Claro que esse homem não pode nem ser levado a sério. Mas é constrangedor ver um líder religioso tomar uma atitude dessa. Ele tem que orientar o rebanho dele. Ele não tem que atiçar o rebanho. Ele não tem que transformar suas ovelhas em lobo. Já basta ele. Está muito mais para uma hiena. Para um chacal do que para um lobo. Seja como for, meus amigos. Dia 2 de outubro nós vamos dar a resposta nossa nas ruas. É nas ruas que nós vamos conquistar a democracia de volta. É nas ruas que nós vamos vencer. Dia 2 de outubro, todos nas ruas. No Brasil inteiro e no mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.